E olá gente, Presidente Dutra é a cidade que você vai ficar conhecendo a partir de agora É mais uma cidade aqui na região de Irecê, é conhecida como a capital mundial da pinha Aqui o município é um grande produtor de pinha É, Presidente Dutra Faz divisa com o município de Irecê Vamos que vamos aí, aqui você é o pra vir aqui até o município, até a cidade de Dutra Você vem pela BA 052 E após ali a cidade de Irecê, você que vem aí de Chique, de Ariaí Você que vem é de João Dourado, vem de Moura de Chapéu Você ao passar por Irecê, à esquerda lá à frente está BA 125 Aí você já entra nela e logo logo chega aqui em Presidente Dutra Vai acompanhando esse vídeo e conhecendo algumas ruas aqui de Pedutra É uma tarde de sol aqui nessa cidade É isso aí gente, nós mostramos os municípios, as cidades gente Aqui no sertão da Bahia, aqui na região de Irecê, várias cidades Mais de 20 cidades compõem essa região E nós mostramos aí para todos vocês Várias cidades ali na Chapada Diamantina e povoado nós mostramos também E você aí acompanhando, você que tem nos acompanhado aí De qualquer estado aqui do nosso Brasil Eu vou agradecendo, agradeço a todos vocês Aquele abraço, minha gratidão de todo o coração Você que se encontra também em outros países E acompanha nossos vídeos aí, meu muito obrigado E você, conhecendo aqui a cidade de Presidente Dutra Como eu falei aí, o município de Presidente Dutra Tem várias roças de pinha É a cidade da pinha, você conhecendo aí Através dessas imagens aí Registrada por Marcos Gaspar Sertão Baiano Eu lhe dou essa carona para você conhecer mais uma localidade aqui Uma avenida aqui agora E nós aí mostrando para o Brasil e o mundo É como eu sempre falo aí Onde você não pode ir, eu vou e levo até você Uma escola aí à esquerda E vamos aí Mostrando essa cidade Outra escola Uma estadual e outra municipal Vou voltar um pouco aqui E entrar aqui por outra rua É isso aí, já estou aqui nessa outra rua E você aí Contemplando aqui essa belíssima cidade Porventura, alguém dessa cidade estiver nos assistindo em qualquer parte do nosso Brasil Pois essa cidade tem muitas pessoas que moram em outros estados Estiver nos assistindo aí, mata a saudade de sua localidade Vendo aí essas imagens E aí 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 comigo para você conhecer mais esta cidade. É o sertão da Bahia sendo mostrado para o Brasil e o mundo. Você que mora nos grandes centros, nas grandes metrópoles, olha aqui uma cidade tranquila aqui no interior da Bahia. Aqui como eu falei, a grande produtora de pinha, talvez você já comeu até pinha, você que mora em outros estados, pinha aqui produzida em Presidente Dutra. Aqui sai muita pinha para outros estados. Eu mesmo já, eu e meu cunhado já levamos uma carrada de pinha e eu viajei para o estado do Rio, estado de Minas, estado de São Paulo com uma carrada de pinha para entregar ali no Rio de Janeiro e em São Paulo. Meu cunhado mesmo viajou levando várias carradas aqui dessa cidade, Presidente Dutra aí para São Paulo e Rio de Janeiro. sair várias carradas aí você que mora em outros estados e já comeu pinha aqui produzida em Presidente Dutra. Então você ao ver a Bahia ao ver aqui na região direcê conheça Presidente Dutra. Abração aí a todos vocês que estão do outro lado através do seu tempo. aqui na Bahia, contemplando mais uma cidade no sertão, no sertão nordestino aqui na Bahia. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E você ficou conhecendo Presidente Dutra. E aí E aí E aí E aí Obrigado.